O autoriza! Bola rolando! Está valendo! Agnobis Tirou de lá, salvando a pátria! Aí o recuo lá para o goleiro Faz a inversão Pierre Pode até bater para o gol Tem ninguém do cara na área Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Aí tenta o passe mais à frente Fez a defesa Tem ninguém do cara na área Se na trave também, incrível Passo triscando Ele bateu de primeira Música Foi bem para fazer o corte. Aquele gol para o cobertura, espetacular. Bateu! Gol! Sabe de quem? 2 a 0. Que gol, rapaz. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Aí o recuo lá para o goleiro. E a bola em profundidade. E tome levantamento. Se lá vai de novo, a esquerda pode clarear para o chute. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro... Passou, triscando. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Estava bem ali na cobertura. Estava bem ali na cobertura. Estava bem ali na cobertura. Foi para o chão. O juiz está pertinho do lance. Mas está pertinho do lance na posição correta. Jogo que segue. Ganhou. Foi para a área. Bola vai caindo no meio. Fez a defesa. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Bateu! GOOOOOOOL! Sabe de quem? Vamos lá para uma vantagem considerável. Que gol, rapaz. accidente. Aperaço. . . Pierre E é só na base agora da vontade, da gana Foi bem pra fazer o corte Fez a defesa Passe errado Ganhou, foi pra área Desamou, foi lindo Cruzamento estranho E o passo errado Cruzamento Saiu do soco Foi bem pra fazer o corte Ficou lá, olhando pro juiz Como quem diz Não é possível que o senhor não vai marcar essa E tá marcada a falta O juiz até tentou Deixar o jogo seguir, né Se não sai um passe bacana Mas aí não rolou Ele voltou atrás E marcou a falta Foi bem pra fazer o corte E o juiz tá marcando Tá marcando Pênalti Tá marcando o pênalti Atinge o adversário E foi bem marcada a falta Poderia ser até uma falta pra cartão Vai bater pro gol Joga pra escanteio E agora tá marcada a falta Outra bola tocou na barreira De novo limpando Tirando dali Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Aquele gol pro cobertura Espetacular Foi bem pra fazer o corte Fim de papo no primeiro tempo Não fez um primeiro tempo ruim Mas atacou pouco Foi mais no contra-ataque 2 a 0 Bola rolando no segundo tempo Deve tá falando Vou ficar agora na coxuda Pra empatar Vai tentar encaixar A saída com velocidade Vai bater pro gol Joga pra escanteio Bateu Gol Sabe de quem 2 a 0 Saiu da esquerda Trouxe pro meio E acertou um chute De raríssima felicidade Tentou o drible E caiu O juiz mandou seguir Entendeu que a chegada Foi limpa Foi lá pra fazer a defesa O goleiro Pela esquerda Pode clarear pro chute Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Bateu Bateu Sabe de quem Uma vantagem considerável Tava esperto na cobertura Tava esperto na cobertura Se apresenta como um ponta, bora pra ele. Pode até bater pro gol. Olha o cruzamento. Fez a defesa. Pierre. Se apresenta como um ponta, bora pra ele. Ah, daí, daí. Que isso? 14 do segundo tempo. Foi bem pra fazer o corte. Pierre. Saiu de soco. Tô achando que a bola pode ter batido em mais de um. Escanteio do lá pela direita. E tome levantamento na segunda trave. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. E a bola em profundidade. Ganhou. Foi pra área. Tentou bater pro gol. Não pegou legal. Ele bateu de primeira. Vai mexer. Vai mexer. Se lá vai de novo. Perdendo o jogo em casa. Você quer pressionar o adversário. Você não encontra. Dá um desespero. Você começa a fazer falta boba. Magno Alves. Aí tenta o passe mais à frente. É, na esquerda, pode clarear pro chute. Tava bem ali na cobertura. Tava esperto 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 na cobertura. ali na cobertura, tava esperto na cobertura, 14 do segundo tempo, e a bola em profundidade, bateu e jogou pra fora, Magno Alves, se manda, vai levando, rápido, pra bola sair, em lateral, cobrança de descanteio, a bola vem baixinha, olha pros lados, tá desmarcado, e o juiz tá marcando, tá marcando pênalti, tá marcando pênalti, atinge o adversário, e foi bem marcada a falta, poderia ser até uma falta pra cartão, não é nada fácil não, mas, enfim, gritando, eu acredito, pra cara do gol, pode até bater pro gol, se apresenta, como um ponta, bola pra ele, explodiu na marcação, pra cara do gol, faz a inversão, passa errado, foi lá pra fazer a defesa, o goleiro, são os minutos finais, são os minutos finais, faz a inversão, faz a inversão, se apresenta, como um ponta, bola pra ele, experimentou, jogou e jogou sobre o gol, finzinho do primeiro tempo, aqui a gente vai a 47 minutos, ficou lá, olhando pro juiz, como quem diz, não é possível que o senhor não vai marcar essa, para o goleiro, ele recou com o pé, levantamento, fez a defesa, a pinta, André Luiz de Freitas Castro, fim de papo, o resultado é justo, placar da rodada, dentro do jornal da Globo, com tudo da super quarta, outras informações no globoesporte.com, futebol da Globo, aqui é emoção, 10 brazucas, editando a sua diversão, com o Pia Ladrão, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.